O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então perdides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Eu fiquei um pouquinho preocupado de estar aqui e de falar a todos vocês, mas depois que eu vi rostos tão bonitos, sorridentes, cheios de alegria, aí perdi o medo, né? O Evangelho de hoje é bastante conhecido, porque Jesus nos diz, este é o meu mandamento, dele. Qual é este mandamento que ele chama como próprio? O mandamento que, se observado, guardado, praticado, caracteriza logo como seguidor de Cristo, quem realmente o pratica. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Poderia até desaparecer todo o Evangelho, mas estas palavras são fundamentais. Amai-vos uns aos outros, sim, já desde o Antigo Testamento sabemos, ama-te o próximo como a ti mesmo. Mas aqui tem algo a mais, a reciprocidade. Não pode existir um cristão que somente ama o próximo. Ele também tem que ser reamado. A reciprocidade. Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, com uma medida. Qual é esta medida? É curta, longa, por quantas vezes? Tenha um advérbio que nos coloque um pouco em dificuldade. Amai-vos uns aos outros, não de qualquer maneira, mas como eu, como eu, como eu, da mesma maneira como eu, assim como eu vos amei. E como ele nos amou. E tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele alcançou, esgotou o fundo de amor que tinha. Mais do que isso, não podia fazer. Porque não tem ninguém que tenha amor maior para seus amigos do que aquele que dá a vida. E na cruz, Ele mostrou todo o amor que tinha para conosco, para cada um de nós, para todos nós, dando-nos tudo o que de precioso tinha. O provável nome desta comunidade da obra de Maria, dos consagrados, posso dizer, posso, não é? Será, segundo uma sugestão, dois nomes. Mas o segundo nome, que não está ainda muito conhecido, Eis tua mãe. Quer dizer, Jesus na cruz nos dá a sua mãe amada. É a tua mãe. O diz a João, Eis tua mãe. E João a levou para a sua casa. Tem outra medida que não esta de Jesus? Ele chegou até onde nenhum pecado do homem pôde chegar. De modo que ninguém pode dizer, para mim, não tem perdão. Às vezes tem jovens da fazenda da esperança, que me perguntam, mas haverá perdão para mim? Jesus chegou mais longe. Chegou mais embaixo. São Boaventura dizia que o centro da vida do cristão é a cruz. É neste círculo embaixo, onde confluem todas as águas podres da humanidade, chegam lá naquele ponto, onde Jesus está. Então, o abismo do pecado foi superado pelo abismo do amor de Jesus. E Jesus pede a nós, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, aí vem a nossa dificuldade em perdoar as mágoas. Se não se perdoa, se adoece, se fica triste. O desejo de vingança também é outra praga muito grande na nossa vida. E temos que nos libertar. Dizem até os estudiosos da psique humana, que isso se transmite de geração em geração e precisa quebrar esta corrente do mal que se instaura quando alguém dos nossos antepassados não perdoou ou quando nós também não perdoamos. Amai-vos uns aos outros. Da mesma maneira como eu vos amei. Este é o meu mandamento. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos. Então, é isso que a nova evangelização nasce também deste mandamento. Fazer reconhecer Jesus através da nossa vida e Santa Teresa de Jesus ela tem, Santa Teresa de Ávila dizia Cristo não dispõe de outro corpo aqui na terra senão do vosso nem de outras mãos a não ser as vossas nem sequer de outros pés senão dos vossos é através dos vossos olhos que se expressa a compaixão de Cristo pelo mundo é mediante os vossos pés que Ele vai pelo mundo para fazer o bem e é pelas vossas mãos que Ele abençoa hoje a humanidade pense que responsabilidade é que coisa bonita nós somos o rosto as mãos os pés de Cristo somos os olhos que expressam a compaixão de Cristo pelo mundo por isso numa palestra que um padre dominicano fazia aos responsáveis da jornada mundial da juventude da França lá em Tz então ele mostrava como nós devemos ser o rosto de Cristo os seus ouvidos a sua boca e as suas mãos quando nós amamos alguém sorrimos para ele e o outro se sente amado se sente valorizado deve ser por isso que os focolarinos são conhecidos como aqueles que sorriem não precisa dizer muito contava um jovem que se apaixonou por uma moça mas a moça não ligava para ele nem o olhava e ele ficava numa tristeza tão grande até que enfim ela casou com um soldado e ele se tornou padre padre dominicano mas quanto lhe custava não ser visto não ser olhado toda a história de Israel vocês lembram certamente aquele passo do salmo que diz mostrai-nos o Senhor o esplendor da vossa face e nós seremos salvos como a relíquia mais antiga do antigo testamento é um pedaço de couro no qual estão escritas as palavras quem não lembra estas palavras que o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor te mostre a sua face e te conceda a sua graça que o Senhor volva para ti o seu rosto e te conceda a sua paz quantas vezes nós descansamos com o sorriso de alguém sentimos que nos ama e hoje há muitos que não recebem um sorriso são como que invisíveis para a humanidade uma humanidade hoje que busca visibilidade que precisam ser vistas e ninguém olha para eles quanta gente descartada quanta gente invisível eis então que a nova evangelização quer tornar visíveis aqueles que o mundo não vê a obra de Maria que se insere neste rio grande bonito da nova evangelização com um método muito simples de ir nas casas de visitar de acolher de dizer Deus te ama com um grande sorriso lembra o que que Deus se encarnou assumiu um rosto que sorriu para o pequeno Zaqueu que tinha subido naquela árvore para poder vê-lo que sorriu para o cego mesmo que ele não pudesse ver então eis que como dizia uma uma mulher famosa que o amor torna visível que o amor vê o invisível muito simples muito bonito por isso a nova evangelização às vezes nós quebramos a cabeça nos bispos para saber o que que temos que fazer para a nova evangelização e vocês já o fazem já o fazem com esta acolhida cheia cheia de amor sorridente que ressuscita o que há de melhor dentro de qualquer homem dentro de qualquer jovem eu estou chegando da fazenda da esperança que estava reunida nestes dias os responsáveis encontrei muitos jovens que renascem porque alguém os ama porque alguém com o seu sorriso mostra a face de Jesus eu uma das presentes me lembrava a palavra que eu citei não é uma palavra minha mas de alguém que deu a vida por amor a Beata Lindalva da Bahia que foi assassinada ela tinha uma frase muito curta e profunda que dizia o coração é meu pode sofrer quer dizer ninguém vê o que tem no coração posso sofrer mas o rosto é dos outros deve sempre sorrir imagine que que profundidade que significa todo sofrimento toda cruz é minha eu devo carregá-la posso sofrer mas não devo carregar os outros com a minha cruz eu devo doar o Cristo ressuscitado o rosto dos outros deve sorrir deve dar esperança o coração é meu pode sofrer o rosto é dos outros deve sempre sorrir é viver a morte e a ressurreição de Cristo em nós isso também é realmente nova evangelização aprendermos a amar porque Cristo na cruz só é amor e nada mais do que amor não é só o sofredor uma senhora me pediu que ele procurasse um crucifixo mas daqueles bem ensanguentado às vezes se encontram mas não é o problema do sofrimento de Cristo tem algo mais profundo ele é o amor é o amor do pai para nós é a reconciliação da humanidade com o pai é a reconciliação dos homens entre si é a fraternidade é tudo é o caminho para a ressurreição vocês queridos irmãos são esperança e nós agradecemos também que temos uma televisão católica que mostra o que é de bom no Brasil a gente abre televisão espreme sai sangue de todo lugar programas sangrentos programas de tanta malandragem de tanta coisa que realmente faz chorar bem tinha razão aquele filósofo ou aquele provérbio que dizia faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce e vocês são uma floresta que cresce que vai espalhando o bem passo a passo palmo a palmo que vai em busca do outro que sai das comodidades que enfrenta que encontra também muitas consolações às vezes também alguma porta fechada mas isso não importa por isso a obra de Maria é plenamente inserida com simplicidade com um método muito simples mas que se faz compreender com a a oração se nós pensarmos por exemplo ao cenáculo a presença de Maria ao terço rezado lá nós pensamos aquilo que aconteceu na idade média quando um cônigo abandonou a sua catedral e enveredou no meio de tantas heresias para pregar o evangelho da maneira dos apóstolos indo caminhando a pé apostólica vivendo de forma pobre começou com o rosário São Domingos de Gusmão não iniciou sua evangelização com o rosário na mão não é apresentado recebendo o rosário de Nossa Senhora que é o evangelho descrito naqueles atualmente vinte quadros dos mistérios que nos mostram a vida de Jesus através dos olhos de Maria eis então a nova evangelização reencontra esta oração popular que nos faz meditar passo a passo a vida de Cristo com Maria através dos olhos de Maria eis a tua mãe e nós levamos também a Maria na nossa casa porque ela é a discípula mais perfeita nós queremos ser como ela discípulos missionários as peregrinações que são organizadas São Filipe Neri que é o apóstolo de Roma dos tempos modernos ele fazia peregrinação inventou a peregrinação das sete igrejas lá em Roma fazia oratório arte poesia a história da igreja este jovem que não pensava em ser padre ele queria ser catequista mas o obrigaram a ser padre lhe deram o chapéu de cardeal e ele brincava com o chapéu de cardeal uma vez o papa fez a mesma coisa perguntaram por que o papa fez isso e ele explicou lembrando que o que importa não são os chapéus de cardeais disto daquilo outro são filipineiro o celebramos anteontem dia 26 celebramos a festa de são filipe era um homem extremamente alegre e queria e queria para os seus jovens também muita alegria aquela alegria sadia profundamente sadia esta é nova evangelização vocês tem como é o nome dos doidinhos lá é os doidinhos de Deus cadê os doidinhos de Deus que trazem alegria nas nossas reuniões que ensinam rindo se divertindo ensinam coisas muito profundas então um método simples ao alcance de todos que suscita entusiasmo entre os jovens porque se sentem capazes de serem discípulos missionários eu vos designeis para irdes é o comando de Jesus e produzir desfrutos quantas vocações nasceram né este ano quantas 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 vocações para para a obra de Maria ele nem sabe né é é que o vosso fruto permaneça mas depois também Jesus disse isto é o que vos ordeno tem uma ordem também amai-vos uns aos aos outros e ponto amai-vos uns aos outros é a sua ordem então se nós nos amamos se há esta reciprocidade tem uma outra promessa a promessa de estar entre nós de estar entre nós eu estarei lá onde dois ou mais dois é o mínimo para ter amor recíproco né onde dois ou mais estiverem unidos se amam e meu nome eu estarei lá no meio deles por isso não tenha medo quando vão dois a dois nas casas tem que ir dois a dois mesmo não é isso para ter Jesus entre nós no nosso meio porque é ele que vai converter ele que vai anunciar a si mesmo ele que vai anunciar a boa nova nós não precisamos nem inventar palavras porque ele as colocará em nossa boca por isso não tenhais medo abri as portas aliás eu vos digo escancarais as portas a Cristo primeiro dia do pontificado do bem-aventurado do beato papa João Paulo segundo ele nos deu esta injeção de coragem não tenhais medo eu venci o mundo abri as portas do coração escancarai as portas do coração a Cristo Cristo veio para que nós tivéssemos a felicidade a sua felicidade e que a nossa felicidade fosse plena a plenitude da felicidade nada vai poder tirar a paz e a felicidade do nosso coração nada nem a dor nem a morte foi beatificada no final de setembro do ano passado uma moça do Piemonte Chiara Luce Badano que aos dezessete anos foi acometida por um câncer ósseo muito doloroso mas ela nunca quis tomar um calmante ou alguma coisa que existem só que um depois perde a consciência ele dizia não quero quero sentir toda a dor para estar mais unida a Jesus crucificado e abandonado e a poucos dias da morte disse a mãe prepare um vestido de noiva e quando me vestir já morta diga agora Chiara está plenamente feliz porque encontrou o esposo palavras bonitas dela me vista de noiva a morte não é algo feio a morte é ir para as núpcias do amor eterno que é Jesus que a nossa alma também possa ansiar a esta união profunda com Cristo missionário do Pai que vem para que nós hoje sejamos seu rosto seu sorriso os seus ouvidos as suas mãos e os seus pés e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo canção novaplay.com assine já rosto rosto